Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa série especial Copa do Mundo e hoje a gente chega ao quinto episódio dessa série, a quinta semana dessa série sobre a Copa do Mundo de 1994. Antes da gente começar, por favor, já deixa teu like, já deixa teu comentário também ao longo do vídeo, vai comentando algum ponto. Pô, Iago, faltou tal história? Pô, seria interessante fazer um novo vídeo com essa história aqui que eu acabei descobrindo num outro podcast? Coloca aqui embaixo e a gente vai comentando também, a gente vai criando coisa nova a partir também do que vocês colocarem nos comentários. Curtiu? Comentou? Compartilha com o máximo possível de gente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? A gente vai aumentando a comunidade e aumentando essa troca de ideias sobre futebol que é aquilo que a gente ama. Combinado? Então, a gente vai para a vinheta e na volta, Copa do Mundo de 1994, aqui no NS Soccer. Pessoal, de volta, de volta com a Copa do Mundo de 1994, o Tetracampeonato Brasileiro, a quinta final do Brasil em Copas do Mundo e vamos começar entendendo a campanha, entendendo como o Brasil passou por essas fases e como o Brasil chegou. Então, vamos começar pelo primeiro jogo. Primeiro jogo feito dia 20 de junho de 1994, o Brasil 2, Rússia 0, gols de Romário e Raí de pênalti. Depois, já no dia 24, o Brasil ganha de Camarões por 3 a 0, gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto e empata, fechando a fase de grupos, empata com a Suécia 1 a 1, gols do Romário também. Depois, o Brasil classificado em primeiro do grupo, vai enfrentar Estados Unidos, Países Baixos ou Holanda, Suécia novamente na semifinal e a Itália. O Brasil enfrenta os Estados Unidos e vence por 1 a 0, gol do Bebeto, naquele jogo que teve a expulsão do Leonardo pela cotovelada, e aí entra o branco já na lateral esquerda, mas houve aquela expulsão pela cotovelada do Leonardo, e o Brasil vence 1 a 0, gol do Bebeto. O Brasil passa, vai enfrentar os Países Baixos ou Holanda, como preferirem, e o Brasil vence por 3 a 2. O Brasil faz o primeiro com o Romário, faz o segundo com o Bebeto, toma o 2 a 1, toma o 2 a 2, e depois o branco faz aquele golaço de falta, 3 a 2 Brasil. O Brasil passa para a semifinal, onde Romário faz 1 a 0 e classifica o Brasil para a final. O Brasil vence a Suécia por 1 a 0, gol do Romário. Na final, o Brasil enfrenta a Itália 0 a 0, e nas penalidades o Brasil vence por 3 a 2. O Márcio Santos perde, o Baresi perde, Romário, o Branco e o Dunga fazem para a seleção, e o último pênalti é aquela isolada do Bajo, que vocês já estão acostumados, e o Galvão gritando, é tetra, é tetra, é tetra. Então, nesse cenário que a gente se encontra, o Brasil foi campeão tendo essa trajetória. O Brasil fez 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. Um empate contra a Suécia na fase de grupos, e também um empate contra a Itália na final. Então, são esses dois empates que o Brasil passa a ter. Nesse cenário, vamos ver primeiro uma entrevista do Zinho falando sobre a seleção de 94 e sobre as inter-relações, e a partir dela a gente vai fazer alguns comentários sobre a construção histórica daquela seleção, sobre as mudanças que tiveram, e depois a gente vê, obviamente, os gols da Copa do Mundo de 1994 aqui no Né Soca. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, vocês podem ver que já ficou mais escura a minha cara, e a gente vai ver mais sobre a fala do Zinho. O Bajo isolar a bola, cara. Foi para ele, infelizmente, mas para mim foi... Você estava como assim? Estava nervoso. Fiquei anestesiado. É, a gente vê a disputa de pênalti. Anestesiado eu fiquei. Anestesiado. Tu não sabe nem como é que comemora. É um título tão importante, né? Porque a gente estava falando aqui em off, né? Os jogadores têm que entender que um título faz você estar vivo para sempre. Você não morre. Você morre fisicamente. Você parte daqui. Mas o teu nome fica vivo para sempre. Daqui a 200 anos, quando se falar dos títulos da seleção brasileira, o meu nome vai estar lá. E aquele pênalti que o Bajo joga para cima. Mas eu acho que ali, cara... Eu acho não. Você lembra claramente desse pênalti. Esse eu lembro também. Era para ninguém ser o herói. Era para marcar que era uma seleção do povo. Que era uma seleção para demonstrar que, quando você tem um sonho, um objetivo, quando você se une, quando você traça um projeto e abraça aquilo e vai junto, cara, pode acontecer. Vai acontecer. Se, de repente, o Tafarel defende, era o Tafarel o herói. Sim. Né? Se o Bebeto bate, que era quem ia bater o último... Bate e faz, o herói é o Bebeto. Tem os heróis, assim, ah, o Romário foi o melhor jogador da Copa. Fenômeno. Arrebentou. Mas não foi ele que fez o gol da final. Mas não foi ele que jogou sozinho. Lembro de um gol num jogo difícil pra caralho contra os Estados Unidos. Gol do Bebeto, da direita, assim, pra... Leonardo é expulso no primeiro tempo. Leonardo é expulso. 4 de julho. Dia da dependência lá, né? Nossa. Los Angeles, estádio lotado, malandro. E eles são patriotas, né? Os caras nem amavam futebol, mas naquele dia amou. Foi todo americano, uma pressão. Os caras se transformaram. Era uma seleção razoável. Bons jogadores, mas não tinha tradição. Mas é a Copa no país dos caras, né? Então, os caras se mobilizam. É diferente, cara. Esse emocional conta também, né? Em tudo que a gente faz na vida. Se você não tiver comprometido com o foco, com a emoção, com aquela adrenalina, você não vai fazer bem feito. E os caras fizeram, e, pô, a gente perde o jogador. A gente domina o jogo com 10. O Brasil não é sufocado. E nenhum jogo da Copa. Hoje, com a pandemia, infelizmente, a gente ficou dentro de casa e foi reprisado a Copa toda. Tem muita gente que me ligava que não viu a Copa. E que é meu amigo, assim, né? E tudo, mas não viu. Era molequinho. Pô, tio. Os moleques da rua, amigos dos meus filhos. Eu tenho três filhos. Um moleque de 26 anos. 27 anos, 25. Não viu a Copa. Não. Mas entende de futebol. Mas só ouve falar assim, ah, o jogo era feio. É, a Sessão 94 não foi lá essas coisas, né? Mas não é... Aí o cara viu o jogo, aí falou assim... O cara que falou isso é de saco. Tem, tem bastante isso aí. Não, pra cacete, meu amigo. Desculpa aí a palavra, que isso me revolta. Aí eu... Tio, caraca, eu vi os jogos. Vocês dominavam o jogo. Tinha maior posse de bola. Tinha as melhores chances. O jogo foi 1x0, mas, porra, poderia ter sido 3, 4, 5. Ninguém sufocou vocês. O único jogo que alguém, no momento do jogo, foi melhor que a gente foi a Holanda. Aquele jogo foi muito... 2x0, dominando, a gente massacrando. Porra, dá uma queda de rendimento. Os caras, bom pra caramba o time da Holanda. Raika, Overmaster, Koeman, Bergkamp. Porra, era time bom da Holanda. Era uma das favoritas pra conquista. Que foi vice um tempo antes, né? Porra, então, tipo assim, eles melhoram no jogo, mete 2x0, mete, empata o jogo. Aí fica um jogo tenso. Nesse momento do jogo, eles foram melhores que a gente. Mas aí vem a superação. Vem aquela coisa que tá fechada. Tem que ser. O Branco não jogou a Copa toda, meu amigo. Tentou se recuperar. Tratamento. Tratava de manhã, de tarde, de noite e tal. Tentando se recuperar. O Leonardo é expulso. Ele não entra no jogo. O Parreira bota o Cafu de lateral esquerdo. O Branco fica a pé da vida. Bicudo, puta. Aí o Dunga vai, calma, cara e tal. Aí o Parreira chama ele. Ô, Branco, você tava voltando. A gente ia ficar com um jogador a menos. O Cafu é o melhor preparo físico da nossa seleção. Ele consegue ir e voltar. Você não ia dar esse ritmo. É estratégia. Contra a Holanda, você vai treinar mais dias e você vai jogar 11 contra 11. tanto é que o Parreira me chama no quarto dele das inúmeras vezes. Não sai daqui. Eu preciso que você fique aqui cobrindo, ajudando o Branco. O overmaster é a revelação da Copa. Era o pontinha, direito, novinho, bom pra caramba. Partia pra cima, velocista. Preciso ceder o primeiro combate e o Branco vem na cobertura. Falei, professor, quero ser campeão do mundo. Eu não jogo assim no clube, no Palmeiras. mas essa é a minha função? Conta comigo. Não tem vaidade nenhuma. É um conjunto. Pra ganhar, alguém tem que sacrificar de outro jeito. Pro Romário fazer o gol, o Zinho e o Mazinho tem que recompor, tem que marcar forte. A gente tem que ter duas linhas de quatro e não tomar gol. Se a gente não tomar gol, em 90 minutos a gente vai fazer um. E fazia. Então, porra, cara, você pegar a estatística da Copa, a seleção que mais troca passes certos é a seleção brasileira. Invicta, não perde nenhum jogo. Cara, porra, que jogo feio é esse? Pois é. Que você não é sufocado, que ninguém, ninguém joga o jogo, ah, ganhou, mas caraca, tomou-lhe uma pressão. Porra, ganhou, porra, empatou, mas, não, não teve isso. Tanto é que o povão tinha essa segurança, assim, essa seleção vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Mas tinha uma parte da imprensa, uma parte grande, que aos poucos foram se rendendo, que pegava pesado. Porque mudou, não tinha aquela coisa de oba-oba na concentração, entrevistas tinham que ser marcadas, não entrava, e isso incomoda. Ah, é, jogava mal, senta ali a mamboa, mas tem aquela coisa também, também vai muitas eliminatórias, porque foi mostro-foco para classificar, igual ao 2002, foi a mesma coisa, foi mostro-foco para classificar. É, cara, mas assim, até isso, era uma eliminatória diferente, se fosse pontos corridos, hoje em dia, a gente classificaria também, claro, mas naquela época, era cinco para classificar, um no grupo. muito mais difícil. E no nosso grupo, Venezuela e Bolívia, é fraquinha, mas jogar contra a Bolívia em La Paz, porra, quase 4 mil, tu puxa o ar, meu amigo, o Parreira fez uma estratégia de botar os melhores fisicamente, qual é o teu limiar aeróbico? Faz o teste aí, bota na esteira. Não tinha esse preparo hoje que tem para esse tipo de coisa, né? Mas o nosso time, porra, era... Então, assim, vai para uma decisão contra o Uruguai, que a gente já contou aqui, estou sendo repetido, mas para dizer assim, a gente vai num grupo de cinco, que a gente jogava pelo empate. O Uruguai tinha que ganhar da gente dentro do Maracanã para ele classificar. Entendeu? É um sufoco, porque vai para a última rodada, porque eram cinco times, dez jogos, um lá e um carro, e acabou. Então, todo mundo ganha. O Uruguai ganhou da Venezuela, ganhou da Bolívia também. O Equador que tentava, a gente empata com o Equador lá de zero a zero e ganha no Morumbi de dois a zero. E aí, por isso chega, mas assim, cara, é campeão, mano. É tetra. É tetra. É tetra. É tetra. Meu apelido é tetra hoje. E pessoal, nesse cenário que a gente está olhando, vale a pena ressaltar algumas coisas. A primeira delas é a seguinte. O Brasil fez uma eliminatória, como o Zinho colocou, uma eliminatória que foi mais tensa do que o esperado, porque o Brasil, obviamente, tem a expectativa de ganhar todas as partidas em todos os momentos. Essa é a expectativa da seleção brasileira. Então, não foi algo parecido com o que teve agora na era Tite, para a gente fazer um comparativo para os mais novos, de vencer tudo, de classificar com três, quatro, cinco rodadas de antecedência. Não houve isso. Pelo formato e também pelos resultados. Você vai ganhando tudo, obviamente, os outros adversários também vão perdendo e acaba tendo mais facilidade. Não foi o que aconteceu. O Brasil vai para a última rodada no Maracanã. O Romário volta para a seleção e foi o jogo que o Romário destruiu o Uruguai, talvez o melhor jogo dele com a seleção brasileira e o Brasil classifica para a Copa. Ao classificar para a Copa, o Brasil chega nessa primeira fase da Copa do Mundo com uma certa desconfiança. E aí, a formação desse elenco vai sendo feita ao longo da Copa. Lembra que a gente falou agora no começo que o segundo gol da Copa foi o Romário, que foi o Raí que fez? O Romário faz o primeiro, o Raí e o segundo de pênalti no primeiro jogo contra a Rússia. Nesse cenário, o Romário faz o primeiro, o Raí e o segundo. O Raí, ele começa a Copa titular e sai justamente para a entrada do Zinho. Com o Zinho na equipe, o Parreira ganha, de fato, uma segunda linha com quatro caras no meio campo com um cara que faz exatamente o que ele falou. Volta para marcar se precisar, eu vou sacrificar, não jogo assim no clube, mas eu poderia jogar assim na seleção. E o jogador é muito mais dedicado ao cupo. Não que o Raí não fosse, mas pelas características, você potencializava mais o que o Zinho tinha de positivo do que o que o Raí tinha de positivo à época. Então, nesse cenário, o Brasil desenvolve como equipe e vai crescendo ao longo da competição. Houve os percalços que ele falou aí, a expulsão do Leonardo, o branco vinha de contusão e estava se recuperando. Então, todo esse cenário vai acontecendo, mas principalmente, a equipe vai sendo formada e ela vai pegando uma personalidade, um jeito único de jogar. Essa seleção não é a seleção mais bonita que você vai ver jogar, de fato. Mas é uma seleção muito obediente, muito organizada e isso é importante de colocar porque nesse cenário que a gente está apontando, essa seleção, de fato, soube jogar e soube atuar numa Copa do Mundo como protagonista, como campeão. E a gente vai dar uma olhada agora nos gols, nos gols dessa seleção, a gente vai dar uma olhada agora nos gols da seleção brasileira, começando agora, vou colocar a câmera para vocês e a gente vai começar a ver os gols da Copa de 94. Romário faz 1x0. O Raí já de pênalti. Então, nesse momento, o Brasil faz 2x0. O Brasil vence o primeiro jogo e esse primeiro jogo ainda conta com a presença do Raí. Então, o Brasil vai bem nesse primeiro confronto contra a Rússia. Interessante. De novo, bola no Romário contra Camarões. 1x0. O Brasil sai na frente, coloca na saída do goleiro. 1x0. Cruzamento. Márcio Santos faz o segundo. Romário será o personagem do próximo. Então, amanhã tem Romário aqui na tela do NS Soccer. A gente vai acompanhar mais sobre esse jogador. e Bebeto fazendo o terceiro gol. O Brasil vence por 3x0 esse jogo e, obviamente, já classificado basicamente para ir contra a Suécia. Romário. Romário. Três jogos, três gols. Fase de grupos do baixinho foi fantástica. Aí, Brasil e Estados Unidos. Passe do Romário e gol do Bebeto. O Brasil classifica em cima dos Estados Unidos. Romário participando ativamente do gol, como assistência. E o Bebeto finalizando a gol. Depois, contra a Holanda, tem bola do Bebeto. Bebeto faz o cruzamento e Romário. O Brasil ainda vai ampliar nesse jogo. Vai ampliar, fazer um segundo gol. vai fazer um 2x0 com o próprio Bebeto. Driba o goladeiro e faz o segundo. Justamente, a comemoração já famosa do Bebeto. 2x0. A Holanda faz 2x1 e 2x2. A Holanda empata esse jogo contra o Brasil. E aí, esta falta já famosa, a deixadinha do Romário de costas e o Brasil vai à semifinal contra a Suécia. E adivinha quem faz o gol? Romário. Nessa semifinal, o Brasil classifica em cima da Suécia. E aí, pessoal, é decisão por pênalti. Então, o primeiro o Brasil perdeu, o segundo o Romário faz. Quem vai bater é o Branco. O Branco faz de novo. E a última batida, o último pênalti do Brasil vai ser o Dunga. O Dunga converte e o Brasil depois acaba vitorioso acaba vitorioso justamente naquele momento do E-Tetra, 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 que foi o momento onde o Brasil ganha quando o Bajo isola a bola. Então, essa é a superação dessa seleção brasileira. Uma seleção brasileira que conquista a Copa do Mundo de maneira invicta que apresenta um futebol muito dedicado a potencializar as principais qualidades dos principais jogadores. E aí, Romário e Bebeto a potencializar o que tinha de bom o Dunga, a potencializar o que tinha de bom o Zinho e outros jogadores que estavam ali que fizeram a diferença. Muito dessa seleção foi construído dessa forma. E é interessante a gente notar que pode não ser uma seleção que vai brilhar aos olhos como a de 82, como a de 70, que a gente viu aqui, mas é uma seleção que foi vitoriosa, que foi eficiente e que na medida do possível, dentro das suas características, utilizou o seu máximo potencial para alcançar o título. Tá bom? Amanhã, Romário aqui para a gente trocar uma ideia e fechar essa seleção de 94, essa quinta final, quarto título da seleção brasileira. a gente vai entender um pouco mais da cabeça do baixinho Romário. Combinado? Então, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e valeu!